Olá pessoal, Mari Barreto de Genebra e nós vamos fazer um resumo como a Suíça tão pequena se tornou um país tão acreditado na Europa e no mundo. Então vamos lá, direto de Genebra, conhecida como a cidade de paz mundialmente e com seus costumes peculiares, a Suíça é fiel à sua cultura e assim passando de geração a geração. A história da Suíça que vamos ouvir agora podemos reviver nos seus museus, na cidade velha, nos seus livros antigos e eles são tão fiéis à sua cultura que mesmo no ensino fundamental eles já começam a contar para as crianças. A reforma ainda está muito viva, a cada passo que você dá você pode contemplar os frutos que os reformadores deixaram nesse lindo país. E aqui dentro do Parque Bastion tem os monumentos dos reformadores de Genebra. Hoje é 11 de setembro e logo aqui em frente no Grande Teatro tem uma grande festa em comemoração aos judeus que sobreviveram à guerra do holocausto de 1933, onde as autoridades alemãs deportaram e mataram a grande maioria dos que tentaram fugir. E a Suíça acolheu cerca de 30 mil judeus. E ainda hoje a Suíça exerce essa tradição de generosidade. A Suíça refugia e asila milhares de pessoas durante todo o ano. Você já vai entrando aqui na praça com um bem-vindo com esses jogos de reis e cavaleiros. A Place do Bastion é o lugar ao ar livre, sem dúvida, mais rico em história através dos seus monumentos. Todos sabem que falar dos reformadores não é só falar da Suíça, não é só falar da Europa, é falar também da igreja. Já vamos começar com Martinho Lutero. Em 1517, o homem que revolucionou o cristianismo, o padre Lutero na Alemanha, não contente com a igreja católica de Roma, com a exploração da fé dos menos favoráveis, a igreja de Roma, vendendo o perdão de pecados. E assim, barganhando com a salvação, Martinho Lutero se levanta e começa a pregoar as 95 teses. Um documento que foi fixado na porta da igreja de Winterberg. Ele se esforça para reformar a igreja católica, sendo assim, protestando. De onde vêm os protestantes? O que Lutero não imaginou que iria mudar a história mundial da igreja, pois ele queria apenas ressuscitar as verdades do evangelho católico. Quanto à história que Lutero passava as noites traduzindo a Bíblia para o alemão. E nesse período, em Zurique, na Suíça, Zuínglio alinha os pensamentos de Martinho Lutero ao dele, reformando a igreja. E assim nasce a igreja protestante. E foi assim que João Calvino entrou na história de Genebra. Lembrando que Genebra era uma cidade poupérrima, vivendo em escassez, chegando a ser uma das três cidades mais pobres da Europa. E quando João Calvino expõe a sua fé e seus ideais para a cidade de Genebra, a população expulsa Calvino da cidade. Vale lembrar que por quatro anos, ninguém dava confiança a Calvino. Inclusive, nesse tempo, ele se tornou exilado de Genebra. Abre aspas. João Calvino era Monsieur Calvain, um jovem de nacionalidade francesa. Feche aspas. A Suíça, em especial Genebra, é vizinha da França. E passaram-se quatro anos, onde todos constatavam que Genebra estava à deriva, no seu pior momento de escassez, sem regras e sem princípios. Dia 31 de maio de 1536, o governo de Genebra convida João Calvino para colocar os seus ideais, antes rejeitado, em prática. E assim, João Calvino pega uma cidade arruinada, problemática, devassa e devolve uma cidade próspera. Sendo que, a partir daquele momento, começa a reforma e entra em vigor a ideia desses três homens, Lutero, Zuílio e Calvino. E desde então, em 1536, Genebra acolhe as ideias de Calvino. E Genebra se torna uma cidade protestante, a qual é até os dias atuais. E pautado na Bíblia, todos os habitantes da cidade, juntos, começaram a trabalhar na mesma fé, um trabalhando para o outro, e todos trabalhando para um. Assim, os muros de Genebra foram edificados. E o acolhimento chegou através de Calvino. Do dia com a Bíblia, Calvino junta as crianças da cidade e começa a alfabetizar. E foi assim que surgiu a primeira escola pública na Suíça e no mundo. O conhecimento cresceu tanto, que começou a envolver todas as idades na escola. E com o Theodor Debar, surge a primeira faculdade teológica pública da humanidade. As pessoas de todos os lados da Europa, começou a emigrar à Via Genebra, adquirindo conhecimento. E assim, a cidade de Genebra começou a ser conhecida em toda a Europa. A Suíça começou a alimentar e assustar pessoas de vários países. Nessa época, nos hospitais, morriam mais pessoas de fome do que de doença. Calvino era um legislador e um advogado. Sim, as leis de Genebra foram criadas, pautadas, dentro da Bíblia. E desde então, Genebra começou a servir alimentação gratuita para os pacientes. Genebra foi mudada de tal forma que a Europa reconheceu a sua mudança, dando glória a Deus. Vamos falar só um pouquinho do Coligny. Guerreiro da Reforma Protestante, através das suas batalhas, conseguiu transformar a França em um país protestante. Os Estados Unidos, a Hungria, Londres, Bulgária, Transilvânia e o Novo Mundo. Vamos falar um pouquinho do valente Theodor Debes. Genebra comemora até o dia de hoje uma festa que nós chamamos de A Escalada. Desde 1602, a famosa Escalada. A história conta que neste ano de 1602, o Papa Leão envia uma tropa, o seu exército. Um enorme exército, com 35 mil homens. Esses guerreiros se preparavam para destruir Genebra, dizendo que a cidade era Ederge, que não era uma cidade de Deus. Uma época em que Genebra vivia em escassez. Theodor Debes, no dia 12 de dezembro, já sabendo da notícia, encontra nos muros da cidade uma senhora, com lenhas, acendendo fogo e com caldeirão. E ele perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela disse que ouviu a voz do seu mestre e simplesmente obedeceu. Então ele entendeu que era uma mensagem de Deus. Então ele posicionou os caldeirões nas lenhas com água e óleo em todo o redor dos muros da cidade de Genebra. E quando os soldados viram o fogo ao redor dos muros de Genebra, entenderam que a cidade estava pronta a ser atacada. E quando o exército chega para atacar a cidade, Theodor Debes pede para os 102, isso mesmo, Genebra só tinha 102 soldados. Ele pediu para os soldados derramar por cima dos muros aquela água quente. E com aquele ato, o exército e o inimigo ficaram desorientados, desatordoados e fugiram. E Genebra se torna uma cidade forte pela obediência de uma mulher. E ainda nos dias de hoje, Genebra comemora a dela escalada. A comemoração é com muita alegria e muita sopa em seus grandes caldeirões. Aqueles caldeirões que representam a vitória da escalada. E ainda aqui, entre esses monumentos dos reformadores, tem aqui o Guilherme Farel, que foi uma voz valiosa, estrondosa, ao lado de Calvino para a reforma protestante. Tem também o John Knox, que foi um gigante revolucionador da reforma protestante. Estamos finalizando o vídeo, mas eu quero trazer ainda uma curiosidade sobre o hino nacional da Suíça. Ele foi composto pelo Salmo, dentro da Bíblia também, em 1835. E ele entrou em vigor em 1840. Este Salmo sendo traduzido ao português o Salmo Suíço, o hino da Confederação Suíça. Até o dia de hoje, que tem mais ou menos, que ele fala mais ou menos assim. Eu vos quero amar, Senhor. Para eu saber que você chegou até aqui, escreve aí nos comentários, reforma. Muito obrigada. Bye, bye.